Tinha uns caras que eram jornalistas, que contavam pra gente tudo que tinha sido censurado no dia. Que não foi pro outro jornal. Fiz a matéria disso, ó, teve operário morto, nós estamos proibidos de publicar mortes na ponte Niterói. Estavam fazendo a ponte Rio-Niterói e... Estava morrendo gente... Caía operário nos tubulões lá, onde você estava fazendo as pilaças da ponte, e eles concretavam por cima. O quê? Sim, aconteceu isso. E aí, censuravam isso, hein? E aí vinha, vinha sempre assim, pros jornais, né? Eu vivia sem jornal, né? Quando eu trabalhei no Diário de Minas, no Jornal do Brasil. Ainda pegou isso também? Sim, vinha um TELEX, Departamento da Polícia Federal, de ordem superior, fica terminantemente proibido falar sobre acidentes envolvendo operários da ponte Niterói. Sob o risco de você sofrer as repressões da lei e tal. Pô, a gente falava, não, aconteceu alguma coisa lá, então, aí você já procurava outro, aí você sabia que teve, né? Fica terminantemente proibido citar o nome do arcibispo de Olinda e Recife, Dom El de Câmara, de ordem superior. Assinava essas portarias, Inocêncio, Mártires Coelho, que foi um procurador da República, que era o chefe da repressão, da censura. Ou a dona Solange, que ficou famosa por censurar músicas. Músicas, né? Vinha assinado por esse povo e a gente era obrigado a catar. Só que os jornalistas que davam aula pra gente chegavam lá à noite trazendo as informações todas. Então você tava no centro do furacão, né? A gente tava no centro do furacão, a gente organizava grupo de estudante que queria saber mais. Prisão, não sei o quê, do pessoal que foi preso no congresso da Uni e Ibiúna. Por exemplo, a gente pegava, vinha, pegava um ônibus, vinha aqui pra São Paulo, de Belo Horizonte, vinha pra cá, se hospedava ali no centro residencial da Universidade de São Paulo, que chamava CRUSP, eu não sei nem se tem ainda. É, não sei. É, um prédio cheio de... era uma loucura. Os estudantes que estudavam na USP e que não tinham onde morar, moravam lá no CRUSP, né? Centro. E como é área universitária, teoricamente, a força de segurança não podia entrar lá. Então aquilo ali era um aparelho comunista, de esquerda, todo mundo se reunia ali, né? Ali tinha de tudo.